A coordenação de arte e cultura foi uma das primeiras a retomar as atividades do semestre. Os grupos de dança já tem espetáculos agendados para esse começo de ano. O tempo de descanso foi curto, só 15 dias. Mais o suficiente para repor as energias e começar mais uma temporada de Vento em Polpa. O retorno é muito gratificante, porque logo que você retoma as atividades, os ensaios, o corpo corresponde muito rápido. Então realmente não é muito bom ficar muito tempo ausente de uma atividade física, ainda mais a dança. Você gosta tanto? Acho que gostar é muito pouco. Eu sou apaixonada pela dança e apaixonada por esse trabalho da coordenação de arte e cultura. Esse é um dos primeiros ensaios da Companhia de Dança Noá da PUC Goiás, que faz parte da Coordenação de Arte e Cultura. A primeira apresentação da Companhia de Dança Noá em 2018 já está definida. É amanhã, a partir das 7 da noite, durante a calorada da PUC Goiás. Um evento que reúne calouros e suas famílias com a reitoria da universidade. Uma oportunidade para conhecer a estrutura, os projetos e as metodologias de ensino praticadas. Um espetáculo cheio de culturas misturadas, espanhola, árabe, então França mesmo, que é o balé. E tudo. Foi maravilhoso. Espero que eles gostem. Várias oficinas e espetáculos também estão sendo preparados para esse ano que está só começando. Nós temos inclusive projetos aprovados em leis de incentivo à cultura, espetáculos de circulação, novas montagens, trabalhos de técnica. E eles já começaram desenvolvendo novas técnicas de atividade física, como por exemplo, técnicas de acrobacia para dança. E ainda tem mais coisas para fazer. Técnicas da sapatilha de ponta, técnicas de giro, técnicas de salto. Tudo isso para qualificar cada vez mais os trabalhos em arte e cultura no núcleo de dança da nossa PUC Goiás. Participam das atividades da CAC os professores, os acadêmicos, os funcionários da universidade e várias pessoas da comunidade. Para ficar tudo bonito, tem que ter dedicação. Agora é se empenhar e torcer para que essa nova temporada seja bem produtiva. Para participar das atividades é só se inscrever nas oficinas, as inscrições estão abertas, pelo site da PUC, www.pucgoiais.edu.br.caq. E aí as atividades de teatro, de canto coral, de desenho, de fotografia, de cinema, de serigrafia e também do núcleo de dança.